Vídeo patrocinado pela PlaySaurus, um estúdio focado em jogos, Idol Clicker. A empresa é conhecida pelo desenvolvimento e distribuição de jogos como Cookie Clicker e Clicker Heroes. Se você está trabalhando em um jogo idol, visite PlaySaurus.com e entre em contato. Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de notícias com os principais destaques do mercado nacional de jogos no mês de julho. Não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos lançamentos. Além de ficar de olho nas nossas redes sociais para saber de todas as novidades. Forgotten Mines saiu para Steam. Desenvolvido por Cannibal Goose, o jogo é um RPG tático em que você assume o papel de um líder dos anões com o objetivo de reunir clãs para recuperar minas antigas. Nessa aventura, o jogador vai precisar solucionar quebra-cabeças, enfrentar diferentes criaturas poderosas em combates em turnos, bem como desvendar diversos segredos que estão escondidos no subsolo. Seguindo o estilo Warglight, Forgotten Mines oferece uma variedade de classes para você montar a sua equipe da sua maneira. Além disso, também conta com uma série de itens e equipamentos que permitem a personalização dos heróis de acordo com suas preferências. Após um período bem-sucedido de acesso antecipado, Mars 2120 saiu para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, XDS e Nintendo Switch. Desenvolvido pela Q-Bite Interactive, o título é o Metroidvania, que acompanha a Sargento Charlotte em uma missão pelo Planeta Vermelho. A história do game se inicia após uma colônia em Marte enviar um sinal de socorro para a Terra. No entanto, ao chegar lá, o jogador vai se deparar com um local completamente destruído. E assim, inicia sua jornada pelas entranhas de Marte, onde será necessário investigar o que aconteceu na antiga colônia, explorando uma variedade de ambientes que trazem um Planeta Vermelho de uma forma que não estamos habituados. Mas é importante tomar cuidado, pois o caminho está repleto de inimigos bizarros e poderosos, o que vai dificultar a sua aventura. Com combates dinâmicos, tanto físicos quanto à distância, Mars 2120 oferece uma ampla variedade de habilidades desbloqueáveis, melhorias e equipamentos, que lhe ajudarão a superar os inúmeros desafios, bem como os chefões massivos que não terão piedade. 4D Elements 4D Elements saiu para a Nintendo Switch. Lançado inicialmente para PC na Steam, o título da Mytho Games é de ação e plataforma em que você vai controlar os elementos da natureza. No jogo, os quatro elementos, fogo, terra, ar e água, foram selados dentro de um cristal, forçando-os a dividir o mesmo corpo. Assim, o jogador embarca em uma aventura para tentar descobrir o mistério que fez com que eles ficassem dessa forma, enquanto enfrenta inimigos, resolve quebra-cabeças, explora ambientes hostis e busca as essências que ajudam a fortalecer os elementos. Sem esquecer, claro, de enfrentar os chefões poderosos. 4D Elements oferece uma jogabilidade dinâmica, permitindo que você alterne entre os personagens em tempo real e aproveite as habilidades únicas de cada um para superar os diversos obstáculos que encontrará em seu caminho. Prepare-se para salvar o reino em No Heroes Here 2, título multiplayer no estilo Tower Defense. Em desenvolvimento pela Mad Mimic, essa continuação foi destaque no festival jogatório e vai trazer gráficos melhorados e novos desafios para quem curte um bom roguelike. Em No Heroes Here 2, o jogador vai assumir o papel de um não-aventureiro e terá que partir em busca dos amuletos do rei a fim de tentar cessar a calamidade que foi instaurada por forças malignas. Para isso, até 4 jogadores ficarão responsáveis por atuar na defesa de um castelo caótico, precisando fabricar munição, atacar inimigos e lidar com eventos improváveis. O título ainda não possui uma data de lançamento definida, mas é previsto para sair ainda em 2024. Seja a caça e o caçador em Mists of Noia, jogo da Pixeralia que saiu para consoles, publicado pela Qbyte Interactive. Lançada inicialmente para PC na Steam, Mists of Noia é um título de sobrevivência em que o jogador precisará reunir pessoas para restaurar um forte que foi atacado. Com elementos de RPG, a aventura é crucialmente dividida pelo sistema de dia e noite. Durante as manhãs, você irá coletar materiais, alimentos e outros sobreviventes. Entretanto, quando a noite cai, o jogador é colocado para enfrentar uma série de demônios e criaturas malignas. E para conseguir sobreviver às noites terríveis, é necessário construir portões de defesa, bem como agrupar habitantes para que juntos possam lidar com os inimigos. Mists of Noia também exibe um caprichado visual em pixel art e fornece um charme adicional à sua jornada. Divinastros está com demo disponível na Steam. Desenvolvido pela Astral Game Studio, o título é um work-like no estilo deck builder que combina elementos de tarot e ciganos do zodíaco. Nesta aventura mística, seu objetivo é escalar o Olimpo em busca de vingança, enfrentando feras gregas e deuses com muita estratégia e sabedoria. Para superar todos os desafios, você precisará montar um deck poderoso que se adapte ao seu estilo de jogo, contando com uma variedade de cartas que oferecem diferentes efeitos e habilidades. Além disso, você poderá escolher entre os 12 signos do zodíaco, cada um com características únicas que impactam a jogabilidade. Divinastros está previsto para sair em 2024, mas é possível conferir a demo, bem como adicionar na wishlist pela Steam. Em acesso antecipado desde 2023, saiu para Steam o Kingdom of Explorers. Desenvolvido pela Sera Games Studio, o título é um RPG de aventura em que você precisará salvar uma ilha. Com o modo cooperativo para ter dois jogadores, no game vocês precisarão coletar e gerenciar recursos compartilhados para garantir a sobrevivência e desbloquear novos terrenos. Além disso, monstros também estarão espalhados pela ilha, e assim vai ser preciso evoluir as suas armas para poder derrotá-los e limpar o local das forças malignas. Um título que vale a pena ficar de olho é o Unique Killer, um shooter projetado para a geração Z que foi revelado na Gamescom Latam. Em desenvolvimento pela Hype Joe Games, o jogo conta com um estilo visual único e muita ação, colocando jogadores em cenários urbanos onde enfrentam uma série de inimigos e realizam missões frenéticas e intensas. Com gráficos modernos e uma trilha sonora empolgante, o título visa atrair um público jovem em busca de uma experiência dinâmica com sua proposta inovadora. E, apesar de ainda não ter uma data de lançamento, já se destaca como uma promessa de sucesso no gênero. E temos mais consoles nacionais chegando no mercado. Desenvolvido por Luiz Gustavo Lino, o Lo-Fi Console chamou a atenção no festival jogatório, pois é um videogame retrô feito em casa utilizando as placas de um ar-condicionado. Programada em Lua, uma linguagem criada nos anos 90 por desenvolvedores da PUC-RJ, a ideia do desenvolvedor é oferecer aulas para que qualquer pessoa possa montar o seu videogame, uma vez que o seu principal objetivo é ser acessível, custando menos de R$ 100 para ser produzido. Essas e mais informações sobre o projeto você encontrará no episódio 70 do podcast Controles Voadores. O link está na descrição. Curtiram os destaques? Então não esqueçam de checar a descrição para verificar as nossas redes sociais. E caso você seja um desenvolvedor ou achou algum projeto interessante e gostaria que aparecesse no canal, nos envie uma mensagem para o nosso e-mail. Esperamos que tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho